Música Nas primeiras reuniões ordinárias, após as eleições municipais, os vereadores foram à tribuna e elogiaram os campineiros que compareceram às urnas e tiveram a liberdade de fazer escolhas para o poder executivo e poder legislativo, em um dia sem grandes ocorrências. Encerrado o processo eleitoral, nós devemos parabenizar a cidade de Campinas, os eleitores, todos os candidatos a vereadores, os partidos políticos, pela forma em que se deu o processo eleitoral na cidade de Campinas. Todos, respeitando as regras democráticas, tivemos uma eleição limpa, séria, sem nenhum envolvimento, sem nenhum acontecimento que pudesse macular, prejudicar o andamento das eleições. Certamente esse exemplo de Campinas fortalece a democracia, garante a legitimidade do pleito. Mas eu também quero aqui cumprimentar todos os vereadores, aqueles que tiveram a felicidade de ser reeleitos pelo sucesso, mas podemos observar o seguinte, mesmo para aqueles que não conseguiram a reeleição, todos aumentaram a sua votação, numa demonstração de que a população reconheceu o trabalho da forma como os vereadores exerceram seus mandatos. Quero cumprimentar a todas as vereadoras e os vereadores e também subo nessa tribuna para tratar do tema das eleições. Quero cumprimentar toda a militância, cumprimentar os candidatos da Federação Pessoal Rede, em especial meu companheiro de bancada, vereador Paulo Búfalo, agradeço nosso líder de bancada, agradeço por toda a parceria que nós construímos como bancada do PSOL. Quero cumprimentar também a nossa bancada de esquerda, vereador Cecílio também, um parceiro, vai fazer muita falta aqui, mas vamos continuar nos encontrando na luta. As vereadoras e o vereador Gustavo, que foram reeleitos. Quero cumprimentar Pedro, que tive o prazer de ser vereador em conjunto, que nos representou na campanha majoritária. Saudar e cumprimentar a minha querida companheira Edilene Santana, nossa mulher guerreira, que representou o PSOL nesse processo de disputa. Saudar também a vinda da Fernanda Soto, nossa companheira de partido, que vem compor a bancada e também transformou aqui essa próxima legislatura na legislatura com recorde de mulheres presentes, o que é uma conquista importante nossa de todas as mulheres que lutam pela igualdade de gênero nesse país. Parabenizar aqui ao prefeito Dário pela vitória, parabenizar os adversários que tiveram ali e concorreram, parabenizar os vereadores que colocaram seus nomes para fazer essa disputa, que não é fácil. Parabenizar cada um deles que tiveram ali naquela disputa até o final dessa eleição. A gente sabemos aqui que apenas 33 vereadores são eleitos, os outros acabam ficando, mas só de colocar o seu nome na urna ali e disputar, ele já é um vencedor, nós sabemos disso. Eu quero agradecer aqui a todos que votaram nele, aqueles que não votaram também. E quero dizer a todos que fizeram o seu nome à candidatura, que cada um tem o seu valor, que os números da proporcionalidade é que põe um, põe o outro. Mas eu acho que o interessante é que todos aqueles que estão aqui hoje, aqueles que virão, que nós queremos dar já boas-vindas àqueles que virão, terão como missão sempre de olhar para a nossa cidade. Faço um agradecimento especial aos moradores da minha região, Jardim Nova América, Jardim Nova Mercedes, região do Jardim São José, Jardim Caraí, Jardim do Lar a Continuação, que receberam a mim e a minha equipe em suas casas, participaram dos nossos eventos de campanha, reuniões, passeatas, carreatas e tudo mais. Fizemos uma linda campanha, apresentamos os trabalhos realizados, nossas metas para o próximo mandato e o resultado foi visto na urna. As pessoas aceitaram nossas propostas e me conduziram a mais um mandato nessa honrada Casa de Leis na cidade de Campinas. Quero aqui cumprimentar minha companheira de bancada, vereadora Mariana Conte, vereadora mais votada pela segunda vez na cidade de Campinas. Cumprimentar a minha companheira que nos substituirá aqui, a Fernanda Souto, numa expectativa de que ela possa compor a bancada de esquerda e conseguir trazer seus projetos para essa casa, com toda a maestria, com todo o sucesso, enfim, de uma militante aguerrida que ela é, como servidora pública, inclusive. Cumprimentar publicamente aqui o meu companheiro Pedro Tourinho e minha companheira Edilene Santana, que representaram o nosso projeto aqui na cidade de Campinas. Um orgulho poder ter compartilhado com vocês dessa campanha, vocês nos representaram, não só no nosso projeto, mas nas tarefas que nós temos para o futuro. Eu quero começar aqui a minha fala cumprimentando todos os cidadãos da cidade de Campinas por exercer o direito de cidadania na data de ontem, que é o direito de votar e também o direito de ser votado. Então, é um direito e também um dever nosso, como cidadão, de comparecer às urnas. Nós vivemos num Estado, num país democrático, que permite que a gente possa livremente escolher os nossos representantes para o poder executivo e o poder legislativo. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por tudo, porque é pela graça e misericórdia dEle que estamos todos aqui que pudemos participar desse período eleitoral sem maiores problemas. Nós tivemos, diferentemente da campanha de eleição que nós disputamos aqui em 2020, né, vereador Schneider, que foi uma eleição difícil, com muita baixaria, muito ataque, dessa vez foi diferente, inclusive muito diferente da eleição de São Paulo. É, surpreendendo a muitos, não criando problemas, uma campanha, como eu pedi, limpa, sem brigas, sem ofensas, sem problema com ninguém. E aos meus eleitores, né, de 1.937 votos na primeira campanha, eu fui para 7.690 votos, quase quadruplicando o número de votos. E eu não tenho palavras para agradecer a esses eleitores, por exemplo, de Souza e Joaquim Angíde, onde eu tive mais de 4 mil votos, e pela primeira vez foi reeleito um vereador de Souza. Isso significa que quem trabalha é reconhecido, sim, que o povo não é ingrato, sabe reconhecer aqueles que se dedicam, que trabalham e que suam pela população. Parabenizar os vereadores eleitos, também dar as boas-vindas para os novatos que chegaram. E eu tive, eu tenho um ano e dois meses nessa casa, e nesse pleito eleitoral nós tivemos quase 5 mil votos, ou seja, para ser mais preciso, 4.536 votos. votos dados pela expressão da cidade, que aprovou, sim, o nosso mandato de um ano, praticamente, como vereador nesta casa. E sou muito grato a todos que confiaram a mim, que nos acompanham. Estarei vereador nesta casa até o dia 31 de dezembro, lutando para os nossos projetos, lutando para toda a região. Eu quero dizer que não foi só um voto localizado, mas foi um voto, volto a dizer, pela expressão da cidade. E quero aqui parabenizar também os novos. Claro que nós, não nasceu para ficar só de vereador, 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 uma hora tem que trocar, uma hora sai. Mas, vamos trabalhar, continuar trabalhando, para a grandeza desta cidade aqui. Este vereador aqui, trabalhou com a própria força. Eu quero também parabenizar a todos os vereadores que foram reeleitos aqui, tivemos votações expressivas, tivemos aumento da bancada de mulheres aqui, isso para a gente é muito importante, em um parlamento que historicamente é ocupado sempre por homens, majoritariamente. Nós temos, vamos ter agora mais uma mulher que vai estar aqui conosco, pautando a cidade, discutindo a cidade, e aqui trazendo questões importantes sobre como que um parlamento pode apoiar ainda mais o município de Campinas. Parabenizo também todos aqueles e aquelas que disponibilizaram o seu nome para disputar a eleição de vereadores e vereadoras, e parabenizo também aqueles que conseguiram esse tão sonhado mandato. Quero aqui lastimar que o vereador Paulo Búfalo, nosso Lorde, não retornará para a Câmara, e que o abraço solidário do Sicílio também ficará mais distante na próxima legislatura. O mandato-movimento que represento foi renovado nessa cidade com a confiança de milhares de pessoas que acreditam que não é apenas um cargo de vereança, que não é apenas um mandato, mas um instrumento de luta da classe trabalhadora nesse espaço. Uma eleição muito difícil, mas que mostra, mais uma vez, pelo quarto ano, doutor consecutivo, que nós crescemos de votação, que mostra que o nosso trabalho vem sendo bem feito, vem sendo feito com coerência, com responsabilidade, com ética, com transparência, combatendo a corrupção, como eu sempre fiz. e é assim que nós vamos seguir. Nos guiado, por Deus, obviamente tem nos iluminado, dando a força necessária. Quero aqui agradecer a minha família. O que eu reafirmo na tribuna é o compromisso de representá-los, assim como representar toda a cidade de Campinas, com muita altivez, com muita seriedade, com muita combatividade aqui na Câmara, fazendo os bons combates, fazendo os bons debates políticos, enfrentando os extremistas de direita que estão representados nessa casa, que querem, muitas vezes, colocar essa casa em situações até constrangedoras, de propostas, muitas vezes, negacionistas, de propostas extremistas, de propostas e de ideias que não resolvem os verdadeiros problemas da cidade. Eu acredito, senhor presidente, que foi uma surpresa aqui nos bastidores políticos, mas eu confesso para vocês que os nossos candidatos trabalharam, saíram na rua e fizeram a parte deles. E hoje nós colhemos o fruto desse grande trabalho. Quero também aqui dizer dizer que vou compartilhar aqui a nossa fala com o vereador Luiz Cerilo e dizer que o partido do Podemos ele veio para somar com o nosso prefeito nessa gestão de 2025 a 2028 para fazer um bom trabalho para a nossa cidade de Campinas. Ganhar uma vez não é fácil, mas ganhar cinco vezes eu posso dizer também que é muito saboroso. Espero que quem esteja aqui nas disputas tenha essa mesma sensação que tenho nesse momento. Fica aqui meus agradecimentos a todos os que ajudaram, as equipes que ajudaram os vereadores a se elegerem, porque o vereador sozinho, evidentemente, não consegue essa proeza. E a equipe, aqui eles montaram boas equipes. E aos vereadores que não entraram, eu realmente, eu lamento, porque o convívio, a gente vai, esse convívio quase que semanal aqui faz com que nós tenhamos uma proximidade. Fica meus cumprimentos e novas eleições virão. É muito importante participar do pleito eleitoral, ser reconhecido pela população e mostrar o que fizemos e o que podemos fazer. É muito importante estar participando com todos os colegas aqui hoje que estão presentes e saber da alegria dos que conseguiram para a gente continuar essa batalha e levando aí o nosso nome para a população de Campinas. E dizer também, em especial, a nossa presidência da Comissão de Proteção e Defesa de Direitos Animais, onde a gente conseguiu muitas conquistas das políticas públicas aqui no município, da cidade, mudando a causa animal na cidade e saindo daquele, do dizer, ah, eu sou protetor, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ter alguma coisa de concreto, alguma coisa que comprove, alguma coisa que possa lutar e mostrar aí as leis que beneficiam a causa animal de Campinas, que hoje ela é uma pioneira no Brasil. Eu quero agradecer aos votos que recebi, foram 3.182 votos, estou na primeira suplência do meu partido, continuo com muita disposição para fazer a militância agora, a partir de janeiro, não como vereador, mas como militante das causas sociais e estarei à disposição da população para serrar fileiras nas necessidades que todos têm, organizando os movimentos e com certeza estarei vindo aqui a esta casa trazer as demandas que as pessoas, a população organizada demanda a gente. Muita serenidade, quero agradecer ao aprendizado que tive e que estou tendo aqui na casa, quero agradecer à minha equipe, quero agradecer a Deus, primeiramente, e dizer que estar vereador muito me honra nessa cidade de Campinas. Adriano e me honra me honra a minha equipe e que seja, a minha equipe me honra um e e a minha equipe a minha equipe e a minha equipe sabe todas as